Bom dia, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite aí como vocês estão, espero que estejam ótimos, pra hoje muita paz, saúde, felicidade muita alegria nos nossos corações, não só hoje, mas sempre tem um sonho, vamos procurar realizar sentada você não consegue nada, não é verdade? Quem te maltratou hoje, amanhã vai estar de pé aplaudindo a sua vitória, bom dia Bom dia, começou aqui com as Marias, viu? Ó, a arte de Thaís Sai daí, Thales, sai daí, Thales Vai, Vanessa Vai, Vanessa Dá o que, pélvulo? E é de pélvulo, ó, a arte, Vanessa Vai, Vanessa Solte o pau, Vanessa, bora, vai Pélvulo, você vai mostrar, ó Quebra minha vassoura Quase quebra minha vassoura É porque ela é magro É É Tem o que, Thaís? É Tem o que, Thaís? Tem o que, Thaís? É Tem o que, Thaís? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto